Em um mundo globalizado como o nosso, são indiscutíveis os benefícios de dominar um segundo ou até mesmo um terceiro idioma. Fundado pela comunidade alemã, o Colégio Visconde de Porto Seguro tem o compromisso de formar estudantes fluentes em alemão, inglês e espanhol, por meio de duas opções de currículo, brasileiro e bilíngue, alemão-português. Certificado pelo governo alemão como escola alemã de excelência no exterior, o Porto Seguro faz parte das 140 escolas no mundo que são auditadas periodicamente para assegurar o conceito de qualidade reconhecido internacionalmente pela Alemanha. Em seu currículo bilíngue, o Porto Seguro segue as metodologias brasileira e alemã de ensino, encorajando os alunos a descobrir por si mesmos as fórmulas apresentadas em aula, bem como fazer experimentos e trabalhar em grupo. A criança desde cedo já é colocada em imersão em língua alemã, desde o portinho infantil. Eu acho que a essência do currículo bilíngue é esse método alemão que a gente tem, que é o método da descoberta. Mas esse contato que ele tem desde cedo com uma cultura diferente é um diferencial e o capacita e habilita no futuro negociar com culturas e pessoas que têm um pensamento diferente. Na educação infantil, o idioma alemão é ensinado em forma de imersão, por meio de música, expressão cultural, jogos e outras atividades que apoiam o aprendizado de uma nova língua de maneira natural e espontânea. A partir do ensino fundamental, 50% das aulas são ministradas em alemão e a outra metade em português, garantindo o cumprimento dos conteúdos exigidos pelos governos do Brasil e da Alemanha. Além do idioma alemão, os alunos aprendem inglês e espanhol e têm a possibilidade de descobrir seus talentos por meio de diversos cursos extras. Nossos educadores alemães ou com formação na Alemanha incentivam a participação dos alunos por aulas pautadas em projetos desenvolvidos por meio da investigação e descoberta. Eu vim para o currículo B, não só com o objetivo da formação, de eu poder, então, com o fechamento do currículo, usar o meu diploma para estudar na Europa inteira e na Alemanha, mas também o simples fato do idioma. Quando você tem contato com o alemão diariamente, eu vi que eu ia conseguir absorver a língua com muito mais facilidade. Os alunos vivenciam as culturas alemã e brasileira no dia a dia, em pequenos eventos e nas grandes e tradicionais festas. Os estudantes têm a oportunidade de participar de viagens de estudo para a Alemanha e de intercâmbios com escolas e institutos de pesquisa alemãs. No ensino médio, além de contar com a preparação para os vestibulares brasileiros, os alunos podem concluir o ensino básico alemão, continuando seus estudos por mais um ano para obter a certificação do ABTUR. O exame tem validade vitalícia e a porta de entrada para cursar universidades na Alemanha e em outros países da Europa, além de ser aceito nos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. O B prepara a gente para trabalhar com pessoas diferentes, que é isso que a gente está aprendendo com todos os trabalhos em grupos que a gente faz. Não tinha como eu perder essa oportunidade porque estou abrindo portas, né? Eu posso estudar na Alemanha, eu posso também usar o ABTUR para várias outras coisas. Os estudantes ainda são encorajados a participar do jornal escolar e de diversas atividades que têm em vista explorar ao máximo o potencial bicultural dos alunos. Colégio Visconde de Porto Seguro. A melhor opção de ensino para o seu filho.